Olá amigos fãs de Overwatch, a gente tá num evento aqui no canal chamado Drunk Live, é um evento no qual eu vou do bronze até o ranking que eu consegui, bebendo umas biritas, ok? O pessoal tá doando aí. É importante ressaltar que bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, vicia e faz mal, é uma droga, ok? Eu sei disso, na minha vida, no meu dia a dia, eu não faço consumo de bebida alcoólica, eu somente bebo nestes eventos do canal, que é uma questão de entretenimento, é diversão, então não problematizem, mesmo bêbado eu não tenho nenhum comportamento nocivo ou agressivo, vale lembrar que é uma live de 18 anos, se alguém se sentir incomodado pode se retirar, o pai pediu o filho pra não assistir, a própria criança pode sair, se for o caso, tá bom? O canal, por via das dúvidas, ele é sempre marcado pra mais 18, e eu espero que todos se divirtam, ok? Eu tenho uma pessoa aqui de prontidão, caso depois da live eu venha passar mal, mas é um negócio que absolutamente não vai acontecer, porque se eu passo mal, principalmente na câmera, eu tenho risco de perder o meu canal da Twitch, e é um negócio que eu amo fazer, e não quero que aconteça, ok? Boa noite auditório, bem-vindos ao show do milhão! O cara me criticou, velho, sem nem ver, sem nem ter visto Eu jogar Gente, o meu dedo já tá formigando Eu olho pro chat Eu olho pro chat, as letrinhas já estão embaralhando Eu olho pro chat, tem que ler duas vezes antes de falar qualquer coisa, porque eu leio errado Alô, Kasma, você tá no chat de voz, Kasma, fala comigo Vou colocar aqui, ó, uma bomba eletromagnética aqui Eu vou ficar mirando na reta, porque sempre tem um trouxa aqui, ó Alô, o Kasma saiu do chat de voz, otário Nossa, velho, eu vou esfregar a língua desse cara na... Que isso, velho? Tem fara, tem fara, tem fara Tem fara, tem gracinha Vem Moira, é isso aí, vem Moira Vem Moira Tem fara, vem Moira O Hanzo, ok O Willow Vou pegar essa fara Tomei um Rocket Deu pra ouvir no fundo, o cara saiu, velho O cara saiu do chat de voz Escrotão Escrotão, falou um monte de merda e saiu Falou um monte de merda e saiu Se o cara falou um monte de merda e saiu pra mim, ele é igual um monte de merda Entendeu? Ele só tem um monte de merda pra... pra mostrar... no jogo dele Vem, Hanzo O Hanzo é o único cara que pode me bater aqui em cima Morreu, aí eu fico livre Aí eu arranco a cabeça da Brigitta Uma cabeça já foi Falta as outras cabeças, cadê? Visor de reconhecimento Dali vem a fara, a fara A única coisa que eu posso pegar com a cabeça é a fara, falou Pará, pará, parou Pará, pará, parou Pará, pará, parou Parou em Salvador Vem comigo Aí a fara vai vir ali de gracinha, ó Ó o Hanzo Falou Gossuk Vem Rikmaia, que eu sei que você quer Vem Rikmaia, que eu sei que você quer Solta essa mão do Jetpack, mulher Você que é fara, habilidosa, ousada Vem para mim e tome uma roquetada Ok, o pessoal está aqui de ranco Vamos ouvir Aí fudeu Aí fudeu Aí fudeu Tô comendo Tô comendo Jujuba Dante Quando você joga comendo Jujuba Coisas boas acontecem Quando você joga comendo Jujuba Coisas boas acontecem Tem que matar os Tem que salvar o caminho Do the rescue Do the rescue Do the rescue I have nothing to hold on to Drikmaia, you Do the rescue Do the rescue Vem ranzão Vem ranzão da massa Tomou uma mordida Tomou uma finalizada mordida Ajuda ai Tino Tô voltando hein Ela chamou o meca na minha frente Não, não foi exatamente o caso Ajuda em tirar o... No bronze Esse... Esse escudo do macaco Ele parece... Ele parece... Adamantio Que ninguém bate no escudo Parece que coloca o escudo e fica assim ó Brrrrrrr Escudo Eu vou ficar esperto porque lá tem o Rick Maia Ô, ô Dante Você tem alguma duvida que o Rick Maia É a estrela do time deles? Dante, fala comigo, Dante É inaceitável você jogar comigo e não falar comigo Eu acho que é um pouco o caso que você está falando, que você está fazendo Com seu parceiro de equipe Isso é inaceitável, comunicação é chave no Overwatch Se você não fala comigo, você ignora um belo parceiro do time Que é o Destão da Massa O pessoal continua a falar, Destão da Massa Matei a para, chupa Tem um i-2 em cima de mim, preciso de cura Vou descer aqui, vou arrancar a cabeça do ranzo Não vou arrancar porque tem o escudo de adamante que a gente chama O grande escudo de adamante Porque ninguém atira no escudo do maravilhoso e inexorável Winston É 800 de vida, ninguém atira no escudo Dante, o pessoal está falando que você está sendo deslegante, que é por cada parque Saí do voz Saí do voz de equipe Saí do voz de equipe Caramba, que bosta A Neth fica me trollando Eu estou com ping alto Se tivesse com ping baixo eu estaria matando muito mais cabeça Muito mais cabeça Muito mais cabeça Por que que os caras tão me marcando assim, eu to irritado já o Dante, porque a Diego fica dando dive em mim Pois é né, depois não deveria ter isso né, no bronze Eu não tenho nenhum heal, só tô chateado Beber é uma merda, por que que eu fico fazendo tranquilagem, toda vez que eu faço tranquilagem eu fico me questionando Porque é uma merda, eu odeio bebida, é muito ruim isso Por que que as pessoas ficam bebendo, é tipo para esquecer os problemas mesmo né Tipo assim, ah minha vida é uma merda, eu sou um cocô, meus pais não tem orgulho de mim, não sei o que Aí a pessoa fica bebendo, aí a pessoa fica, não sei, tem amnésia alcoólica, esse negócio E aí a pessoa faz uso da bebida, e aí a pessoa faz uso do cigarro, que é até pior que a bebida eu acho, não sei É porque a bebida só fode com o seu fígado, e o cigarro fode com tudo né, que você tem câncer e morre É a bebida você tem cirrose e morre do mesmo jeito Gente, não é para morrer, entendeu, não é para morrer Se de repente você, não é para morrer Não, tenta não morrer por favor É igual o Overwatch, entendeu É aquele negócio, DPS que fica vivo dá mais dama Não é aquele negócio Então tente não morrer Tente não morrer Agora essa engraçadinha perdeu o merda E a gente vai dar um trickshot bêbado, ó Que é claramente acertei o soldado Trickshot bêbado Matei porque, eu falei que a minha visão fica mais rápida quando eu soube Eu falei, olha lá, um headshot lindo, ó Demorei para pegar aqui, ó, vim comigo, mas só pegou nela, ó Excelente ultimate da Brigitta, se me permite dizer Por quê? Porque ela se lutou sozinha sem a ajuda de ninguém ali Porque geralmente a Brigitta quer fazer o quê? Quer lutar e quer juntar com o time para dar armadura Mas não Ela dá o reagrupar Reagrupar é quando? Você junta mais pessoas Mas ela reagrupa-se só a si mesmo É tipo um auto reagrupar sozinho É tipo assim Eu tenho ultimate de time Mas foda-se meu time, tá ligado? Por que esses caras ficam... Ô Dante, esses caras estão me focando no Dante Por que você não me protegeu? Você é o tanque Entendeu? Eu só sou o auto tanque Eu não sou um tanque Mas você tem matriz defensiva Matriz defensiva claramente consegue interromper O dano da Moira que foi o que me matou Porque eu tinha morrido Não tem a cabeça da Moira no lag, você viu? Não tem a cabeça da Moira no lag Ó o Reinaldo ali, o negócio dele tá acabando ali O escuro, ó Tem um Hans também, eu vou fazer um trickshot e vou levar esse Hans, ó Dei uma Headshota no Hans Headshota é tipo a pepeca vermelha? Headshota? A minha mente ela também fica mais criativa quando eu sou bêbado Gente, você me desculpa Porque as vezes tem pessoas, é... Crianças assistindo E aí a pessoa de... A pessoa criança não sabe o que é uma Headshot Se você é criança aliás, você nem tinha que estar aqui Você nem tinha que estar aqui Ah lá, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não Jogar com lag até que vai Jogar com lag até que vai Eu nem, eu nem, eu nem, eu nem Jogar com lag até que vai Mas desconecte não Desconecte não Tinha que ter alguma coisa A prova de desconecte Tipo assim, pensa em estabelecer duas conexões Entre o host e o... e o negócio Pensa no... Então, é por isso que a gente... Ele não desconectou, ele quitou mesmo Não, ele não quitou, não existe quit no galwatch A pessoa desconectou de... Não, não quitou, quitou, ele tava puto? Ele falou alguma coisa? Ele falou foda-se, foda-se e desconectou Ah, brisas tem que punir Tem que, isso aí tem que punir Isso aí tem que punir Isso aí tem que punir O jogo de outros jogadores Tirou o prazer Tchau 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 Tchau